O deputado do bancário da PD5, a legislatura do Antônio da Conceição Cátac, estrutura do Partido Democrático, a la audiencia se festado, tamba da daumne, se irrela a periódico do Natal no Tinanfon. Então, a estrutura da PD5, a caracatou boas festas do Santo Natal, no Feliz Ano Novo, para ser festado, no Mosfoa, a precessão do Presidente da República. Tamba rola uma decisão política, nebedi a água-povo, no Nação. O deputado do Estado, o deputado do Estado, o deputado do Estado, o deputado do Estado, o deputado do Estado. Secretário-Geral do Partido Democrático, Antônio da Conceição Caloan, a do assunto, nefoi remata a audiencia o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, terça-semano, nefoi. Caloan, a detenha, e a biba, nefoi, Presidente da República, o deputado do Partido Democrático, atuante na posição da iniciativa política epidemiana, nebedi a água-povo, no Nação Timor-Leste. E a biba nida na bala, e a oportunidade do Rassouro, foi em Macorcei, que você falasse o Presidente de Nian, telefone a tua, amém, bela mãe, Rassouro, o Presidente, eu diria a tua, amém, e felicitações, Natal de Nian, no Mosfo, que não foi o Nian, para ser o Presidente da República, também, a nessa bancada, e desde o Parlamento, mas, mosfo, a apreciação, para ser o Presidente de Nian, ato político, nebedi a uma caralho, de promulga-te ao Orçamento Geral do Estado 2021, no Nian, nós somos o Presidente de Aquila, vai ter o povo que toma, também, foi o Loloz e o fim do ano, não é, foi a esperança, vai ter o povo, não é, uma caralho, que sente, é, lá, problema, Covid, não é, ralho, é, um rototo atrapalhado, mas, vai ter a esperança, ainda, de arrancada, via a Covid, não é, mas, vai ter a esperança, do ralho, que tem o desenvolvimento, repõe, não é, tem a economia, e o orçamento geral do Estado. Bom, Sr. Presidente da República, na fato, sura o Partido Democrático, ninha atuações políticas e a Parlamento, ato velha, na fato, indignifica o povo neteiro, o desenvolvimento general, Sr. Presidente Russo, ato o Partido Democrático, continua, onde a posição política, ainda, foi o apoio, a iniciativa, sirenevema, que a dia, barra, e da Nian, nian, Presidente da República, e, a gente, compromete, que a tribunação, a gente, a gente, a gente, tem a forma, o povo. Obrigado. 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 Obrigado.